E vamos para mais um capítulo. Germano acusa Otávio novamente de ter o roubado. E dessa vez Letícia está do seu lado e enfrenta Otávio. Diz que Germano tem provas. Otávio como sempre mente e diz que é mais uma mentira de Fernanda. Mas Rafael diz a Otávio que cada vez mais ele o decepciona. Júlia pede ajuda a Isabela porque Otávio a expulsou da cabana. Isabela pede para que ela não se aproxime do seu pai. E dá uns trocados para ela e diz que é tudo o que ela terá. Rafael pede para que Otávio saia do primor. Porque a fazenda é de Letícia. E se ela pediu ele tem que ser macho e obedecer. E se ele não for ele mesmo vai se encarregar de tirá-lo. Aí sim. Davi revela a Antônio que Maria é sua filha. Ele pede que ele nunca mais se aproxime dela. Martina rasga o exame de Dênia e diz que só Davi deveria ser seu herdeiro. Davi diz que tem nojo de ser filho deles. Fernanda diz a Rafael que não vai assinar o divórcio. Que não iria colocar em risco seu casamento só para defamar o gostosão do Otávio. Se fosse uma mentira. Mas Rafael pede que ela assine e que ela assuma a desaparência da sua vida. Davi diz a Rafael que Fernanda tinha razão sobre Otávio e o seu pai. Que eles são piores do que ele imaginava. E diz que Maria é sua irmã. Antônio procura Francisca cuspindo fogo. Por ela ter revelado que Maria é sua filha. E acaba a machucando gravemente. Maria grita e diz que ele matou a sua avó. Ele tenta calar a boca dela. Mas se dá é muito mal. Todos os empregados da fazenda dão um tratinho especial nele. Otávio briga com Letícia com ciúme. Porque ela só quer andar agarrada com Germano. E pede que ela assine os documentos que ele a deu. E promete deixá-la em paz. Letícia se toca e diz que não vai assinar nenhum documento. Porque não é nenhuma otária. E ele quer roubá-la. Furiosa ela manda ele ir embora da sua casa. Catar coquinho bem longe. Furioso ele diz que ela merece morrer. Maria diz a Carmelo que Antônio matou a sua avó. E diz que ele tentou matá-la. Carmelo manda todos saírem para não deixar testemunha. E deixa um presentinho inesquecível para o gostosão do Antônio. E até o próximo capítulo.